A flexão no chão é um exercício muito difícil para várias pessoas, só que o que a gente pode fazer sempre é regredir o exercício e tornar ele mais difícil ou mais fácil. Então, para a gente deixar a flexão mais fácil, é simples, a gente só precisa elevar a cabeça, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, vou fazer uma flexão na caixa, que é mais fácil do que a flexão no banco. Se eu quiser tornar a flexão mais difícil, eu posso diminuir a caixa ou até mesmo ir para o chão. E aí, se eu quiser tornar a flexão mais difícil ainda, eu coloco o pé na caixa e coloco a cabeça mais para baixo. E aí